Hoje eu vou apresentar esta primeiríssima palestrante de uma forma diferente. Sabia? Todo mundo sabe que ela é esteticista, que ela é nutricionista, mas poucas pessoas sabem que a Sheila Mustapha é esposa do André. Não estamos com uma vida mais humanizada, não é algo diferente? Ela tem um filhão, que é o Matheus, desse casamento maravilhoso. Gente, já fizeram bodas de prata, tá bom? Gente, a Sheila Mustapha é esteticista, nutricionista, pós-graduada em nutrição. E nós vamos falar sobre o tema Proteção Global da Pele, Contração dos Exposomes. Vem pra cá, por favor, Sheila. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso estar aqui, né? Que bom. Estar aqui com vocês, que lindo. Tá diferente, né? Essa coisa, abrimos portas, não é verdade? E que diferença, né? E os nossos colegas estão sentindo como se nós estivéssemos dentro de casa, literalmente, não é? Agora é o seguinte, posso convidar então a sua colega que vai fazer aqui conosco a demonstração prática? Sim, por favor. Eu vou convidar ela, que também é esposa do Gustavo, que ainda, gente, tá preparando aí o baby pra chegar na família, não é? A Nátaly, a Nátaly Santiago, ela tem aquele gatinho lá em casa, que é o neguinho, depois eu quero saber detalhes dela, né? E ela vem trazer pra gente a demonstração prática da palestra da Sheila. Então, por favor, Nátaly Santiago, esteticista e cosmetola, graduanda em nutrição e técnica e educacional. Vocês não param de estudar, né? Não, não pode parar nunca, né? Nunca. Estudar tem que ser pra sempre. Lindo. Gente, muito obrigada. Aproveitem ao máximo esse momento de vocês, tá bom? E você também. Muito bem. Realmente é um tema maravilhoso, não é? E muito atual. Onde a gente tem hoje a possibilidade de trazer diretamente o mais atual, o algo muito novo e muitas vezes inesperado. É um tema que cai realmente de uma forma muito leve pra gente como esteticista, né? E hoje estou aqui pra falar também como nutricionista. Quando nós pensamos no efeito global da pele, eu gostaria de um passador de slide. No efeito global da pele, nós temos uma exposição muito grande. Nós temos uma alteração da nossa pele que ela recebe do meio externo muitas influências. E ser a primeira, né? A primeira palestra do dia me deixa, assim, de uma forma muito tranquila pra apresentar pra vocês que todo esse expo-soma, toda essa alteração que a nossa pele tem, ela então é refletida através daquilo que pensamos, daquilo que consumimos, daquilo que nos alimentamos, no que nós estamos expostos. Quando nós pensamos nesse conceito de beleza, né? Nesse conceito global, algumas perguntas surgem. De que forma que a gente atinge essa resposta? Ela pode ser única e ela pode ser individualizada. Pregamos dentro da nutrição e da estética o conceito da individualidade. E por isso, quando foi fazer uma pesquisa sobre expo-somas de uma forma geral, foi encontrado já em literaturas, em PubMed, em grandes referências, com mais de mil artigos a respeito disso. Por isso que eu coloco pra vocês como uma questão extremamente atual. E neste momento que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia, o quanto que as nossas novas exposições têm nos afetado. Como, por exemplo, o uso de máscaras, não é? Como que a nossa pele tem se representado a isso? Como que a nossa pele manifesta de acordo com aquilo que ela é exposta? Então, esta exposição que nós recebemos é uma exposição que pode, muitas vezes, trazer pra gente uma resposta inadequada. Uma resposta onde nós não conseguimos atingir de uma forma muito rápida, pronta. Por quê? Porque a nossa pele, ela está cometida por vários problemas. Ela é o meio, esse que se expõe ao meio externo. Quero dizer, ela tanto está exposta ao ambiente, como ela está exposta às questões endógenas. O que que o nosso corpo produz? Como que ele responde a esta produção? E por isso, independente da sua exposição, também por muitos outros fatores como genética, nós temos algumas manifestações clínicas da saúde, que estudar o espossoma no seu todo permitiu, então, que grandes estudiosos trouxessem até hoje novas soluções para outras doenças, como câncer, como doenças hepáticas, como doenças gástricas. E isso, a gente tem condições hoje de fazer uma avaliação do seu todo, do indivíduo, não só dentro das patologias, mas também dentro das nossas questões estéticas. Que então a gente pode levantar as questões sobre melasma, onde o melasma, hoje a gente está exposto a uma luz azul com muito mais frequência, a luz visível, gerando danos no melanócito, como se nós estivéssemos expostos ao sol diretamente, aos raios UVA ou UVB. Nós temos ali, nesse melanócito, produzindo melanina em superatividade, também por produção de citocinas pró-inflamatórias, fatores inflamatórios gerados pelo estresse, pelo estresse mental, pela ansiedade, pela compulsividade, pela escolha do alimento inadequado. Então, o espossoma do melasma, ele é um, o espossoma da acne é outro, o espossoma de uma pele hipervascularizada, que poderia gerar não só uma dermatite, mas também uma rosácea, uma psoríase, ou basicamente se nós pensássemos apenas na hidratação da pele. Quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos considerando o meio externo, a resposta do meio interno, como que essa pele responde ao nosso fenótipo, aquilo que nós estamos enxergando nela. E por isso, nós temos pacientes em nossas cabines, simplesmente com uma pele desidratada e nenhuma outra manifestação clínica. Nós temos, então, condições de atuar, não só nos problemas já instalados, como também nas hidratações, coisas mais simples e corriqueiras no dia a dia do nosso consultório. Quando a gente pensa assim, nós unimos o fator genético, a idade desse indivíduo e a sua exposição, que seria aí o seu espossoma. Quando, então, nós temos uma situação de um espossoma onde nós não conseguimos definir os seus fatores, a gente parte para uma busca um pouco além. Buscamos nesse indivíduo a sua história, a sua vida, toda a sua alteração ao longo de uma vida inteira, desde o seu nascimento. Como se define? Como que a gente pensa no espossoma de uma forma, vamos dizer, um pouquinho mais profunda? Ele começa lá em 2005 com o doutor Christopher Wilde, onde ele faz, então, um levantamento e divulga algumas pesquisas relacionando com o câncer. Como eu disse, doenças muito complexas hoje não são mais analisadas ou as mais simples somente pela sua causa, somente pela sua questão fisiológica, mas também pelo onde ela está exposta, onde esse indivíduo se expôs ao longo de uma vida. Quais foram os fatores que geraram o problema de saúde dele hoje? Nós temos muitos fatores. O estresse, o clima, uma situação climática, um clima muito seco, frio, o consumo de cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, a poluição. Então, a gente tem ali os disruptores hormonais que são considerados, por exemplo, em situações com consumo grande de xenobióticos, agrotóxicos, alimentos ricos em substâncias de metais pesados, tudo isso é analisado hoje. A radiação ultravioleta e a luz visível, como eu disse, todo o espossoma, toda essa exposição, ela tem que ser considerada desde a concepção, que é o momento, então, onde nós tratamos da mãe, nós tratamos da mulher, do pai que vai gerar essa criança. Então, desde o óvulo, o espermatozoide, a gente já toma cuidado, como que vai ser a pele, como que vai ser a vida desse indivíduo, para não expressar um gene que não gostaríamos que expressasse. Se nós trouxermos isso para uma questão de pele, não gostaria de expressar um gene para uma ruga nasolabial, não gostaria de expressar um gene para uma papada, um gene para melasma, e assim, para todas as nossas queixas estéticas. Por isso, a nossa proposta aqui é trazer algo que possa fazer a mudança, o que pode, de fato, mudar no nosso atendimento, dentro deste novo olhar que a gente tem, para a exposição que o nosso paciente está sofrendo. E, por isso, todas as questões relacionadas com pele, não podemos dizer ou esquecer de falar sobre a barreira protetora. O quanto que cuidar da barreira da pele, da membrana fosfolipídica, através de substâncias ativas, seja ela oral ou tópica, vai garantir uma qualidade de pele. Vai destoxificar, vai desintoxicar, que seja. Vamos, então, trabalhar com ativos orais e tópicos que tenham condições de proteger o nosso escudo, não é? Tenham condições de poupar a nossa pele. Uma vez que nós, esteticistas, temos condições total de oferecer para o nosso paciente muitas outras terapias, além do poder das nossas mãos, com o uso de cosméticos, com o uso de estímulos sensoriais e auditivos. E, por isso, não podemos também descartar a possibilidade de novas parcerias com novos profissionais que possam dar apoio, seja em âmbito nutricional, alimento, suplemento e também análise genética de tudo que esse paciente está acometido. Por isso, torna-se fundamental, dentro de toda a totalidade de fatores que nossa pele está exposta, é fundamental que entendamos a sua exposição. E como que nós, esteticistas, temos condições de fazer essa mudança para este paciente? Que muitas vezes faz a gente questionar e perguntar muito mais o que fazer, como fazer e por quê. Dentro desses questionamentos, o porquê trabalhar com a exposição da nossa pele? O que oferecer para esse paciente para que, de fato, ele se proteja? Além da nossa orientação básica, do que estamos ou já estamos acostumados a fazer em relação à proteção à luz solar, à luz visível e outras questões antioxidantes que nós já oferecemos. Esses danos todos, que todos esses fatores causam, levam a alterações fisiológicas, bioquímicas e moleculares de uma forma muito profunda, que muitas vezes, se nós tivéssemos tido oportunidade de orientar antes, hoje não estaríamos sofrendo tudo o que sofre nessa pele. Então, danos celulares, perda de vício, vitalidade, é uma pele com baixa de energia mitocondrial, uma pele que tem baixa resistência de sistema imunológico e, por isso, perda de vitalidade, perda de vício, de luminosidade. É o envelhecimento precoce que, muitas vezes, a mulher de 30 não percebe. Ela começa a perceber acima dos 40. Muitas noites mal dormidas, muitas noites com estímulos visuais, permitindo que os nossos sensores neurológicos sejam muito aguçados e muito ativados, deixando o dia seguinte mais ansioso, com perdas importantes de nutrientes fundamentais para a nossa pele, como a vitamina C, a vitamina A, que são fundamentais para a estruturação de colágeno, recuperação de tecido, regeneração. Então, todo o meio externo que a nossa pele sofre por uma questão que seja luz violeta, luz azul, a luz UVA, o VB, o próprio calor, ou mesmo a exposição por substâncias poluentes, ela vai refletir no estresse interno. Como que isso acontece? Aqui a gente tem um gráfico muito simples, parece complexo, mas ele é simples demais de entender. Os raios ultravioletas aqui provenientes do sol estimulam as espécies reativas de oxigênio ou mesmo a idade da pessoa, pelo reloginho, uma idade biológica dessa pessoa, cronológica desse paciente. Então, ele começa a produzir mais radical livre do que era o esperado. Esses radicais livres, quando entram em desequilíbrio, em desbalanço, ele então produz substâncias muito importantes que levam à degradação básica da matriz extracelular do nosso colágeno de fibras elásticas. Como? Produzindo substâncias como a AP1. A proteína 1, a APO1, é uma proteína fundamental para a manutenção da qualidade do colágeno. E ela produz também NFKB, que é uma outra substância inflamatória, que nós temos dieta para mudar este processo. Nós temos nutrientes que podem ser aplicados na pele para mudar este processo, diminuindo a quebra de colágeno. Por quê? Nós temos condições de agir diretamente em metaloproteinase. Metaloproteinase são ativadas no momento, seja pelo sol, seja por uma dieta inadequada, seja simplesmente pela ansiedade, pelo estresse, pelas noites mal dormidas. E isso vai recletir numa perda de colágeno, numa degradação e uma fragmentação desse colágeno. Ele está quebrado, é uma pele que começa a ter indícios na desidratação e na fragilidade tão grande do colágeno que começam a aparecer os vincos. E além disso, pensando agora com o sol como está na figura, o aumento de metaloproteinase, principalmente a 12, que levaria a uma elastose, a uma quebra de fibras elásticas. Nós temos nutrientes importantes para cada etapa dessa, seja eles nutrientes orais ou tópicos. Então, dentro dessa exposição toda, a microbiota é alterada. Microbiota da pele, que é refletida pela microbiota intestinal. A comunicação é única, pele e intestino. Se eu não tenho uma boa digestão, eu não tenho uma microbiota adequada, muito provavelmente, se eu tenho um gatilho para acne, para melasma ou para uma desidratação, somado a alguma outra patologia, que pode ser um hipotiroidismo, por exemplo, poderíamos ter uma alteração direta na barreira cutânea. E por isso, nós temos que resgatar este processo. Perda de lipídios na pele, perdas de gordura, piorando processos de recuperação de membrana fosfolipídica. Toda resistência desse tecido, ele sofre com as consequências externas, que são geradas internamente em cada célula, de acordo com a individualidade de cada paciente. Não adianta pensarmos somente na quebra de matriz e esquecer do restante todo o que nós podemos fazer com essa pele, seja ela oral ou tópica. Então, dentro desta condição de estresse oxidativo, de alteração metabólica, de diminuição de energia mitocondrial, que é tudo o que a gente quer, melhorar ATP, levar energia para essa célula, chega-se mais uma pergunta de como fazer isso, como proteger a nossa pele desse esposoma todo, que ela está sendo influenciada. Ambiente, estilo de vida. Não existe dieta adequada. Existe uma mudança de vida. Existe uma mudança do estilo de vida. Unir o que nós temos nas mãos de tão poderoso, como os cosméticos, junto com as questões nutricionais, alteração bioquímica, ferramentas do alimento e do suplemento, vai permitir, então, que a gente tenha uma condição de saúde melhorada, bem-estar, porque, a partir do momento que eu aumento antioxidantes, que eu aumento o zinco, que eu faço meu corpo produzir mais serotonina, por exemplo, eu tenho um sono melhor, eu vou acordar melhor, eu tenho uma pele com mais vício, e isso não depende somente da melatonina produzida endógenamente, mas, sim, eu posso aumentar este poder oferecendo oral e tópico, o autocuidado. O quanto que o autocuidado muda a nossa vida e a beleza no seu todo, ela começa a aparecer, ela surge. E, para isso, pensando nessa exposição, pensando de uma forma muito global do que nós podemos oferecer para esse paciente, nós temos aqui algumas outras ferramentas que seriam associar a aromaterapia, associar aromas a óleos essenciais que, de fato, possam fazer a alteração no bem-estar desse paciente. A musicoterapia. Quantos estudos e quanta literatura nós temos que traz respostas em processos inflamatórios graves apenas com o uso de música? Estresse, baixo de estresse, o relaxamento mais profundo, e aí unir a mindfulness. Mindfulness é uma forma hoje muito estudada de chegar ao autoconhecimento, de chegar a centrar, a trabalhar com a respiração para oxigenar, para parar para pensar, para raciocinar, é estar presente, é estar consciente, e meditar, não é esquecer, meditar é entender, é deixar acontecer, e isso nós temos condições de oferecer para o nosso paciente, unindo todas estas variáveis que o paciente oferece a tudo o que, de fato, ele tem condição de receber, enquanto ele está deitado em nossa maca, enquanto ele está ali presente com a gente, porque estamos presentes a ele, uma vez que a gente tem condições de oferecer esse todo. E por isso, esta união toda vai fazer com que seja um diferencial para o nosso atendimento. Ele vai se sentir completo, porque nós olhamos para ele no seu todo, de uma forma inoral, alimento, e trazendo reparo para esse tecido, e proteção para esta pele, através do uso de vitamina A, que é fundamental para a regeneração celular, vitamina C, vitamina E, astaxantina, luteína, que são os carotenoides mais importantes para a nossa pele, ácido hialurônico, que a gente tem discutido já há bastante tempo, produzindo mais a retenção de líquido, água na pele, hidratação, e aí soma-se ao fitostecol, que a gente vai conseguir com ele melhorar todo o processo lipídico dessa pele, com os ômegas, que é um anti-inflamatório, ceramidas, trazendo um substrato de hidratação para esse tecido, óleo e elementos, a vitamina E, vitamina C, que vai agir nas enzimas, produzindo colágeno, com enzima Q10, fundamental para a energia mitocondrial, e assim a gente pode unir-se todo, permitindo que essa pele seja regenerada, tenhamos uma pele com capacidade de fluidez, uma pele onde ela acaba sendo modificada, com alguns renovadores, como o ácido maltobiônico, o ácido lático, e também alguns físicos, como o scrub de nozes, os hidratantes, que é uma capacidade de hidratação somada ao oral, nós teríamos o ácido hialurônico, depantenol, os iluminadores, para trazer o vício que essa pele perdeu, para ela sair com impacto, ou posso trabalhar com todos os tipos de pele, desde uma pele simplesmente desidratada, uma pele com melasma, uma pele que sofre com sol ou não, uma pele de ambiente fechado, trabalhando na frente de um computador. A proposta é trazer algo que seja o diferencial. Um Cell Detox, por exemplo, ele vai ter uma ação fundamental em energia mitocondrial, que nós falamos o tempo todo, que esta exposição traz uma deficiência. O NeuroLight, que vai trabalhar exatamente sobre a melanogênese. Nós temos outros neuroativos, como a prodízia, que é a melatonina tópica. Unimos o bem-estar, induzimos esse paciente ao relaxamento, a uma produção de serotonina. Mindfulness está relacionado com a ativação de sistema imunológico. Um cosmético, um cosmecêutico, um ativo que tem essa capacidade, une aquilo que o outro já começou. Esse paciente, com o tempo, acaba trabalhando com todos os seus neuroprotetores, trazendo a resposta que eles mais desejam. Que eu vi isso, o brilho, a luminosidade da pele, e combatendo ao meio que ele está exposto. O filme Excel seria um outro ótimo ativo, com uma proteção biomimética, como o glicofilme, produzindo esse filme como uma ação biomimética. E toda a capacidade de microbioma da pele, da microbiota, ser modificada através da bioecólia. E aí, nós temos a grande estrela, que seria a safira, onde nós teríamos uma capacidade, de um ativo onde teríamos a capacidade de ser um bom carreador, vetorizado, onde a gente tem ali toda uma questão lúdica com a sua cor, que superestimula, e traz calma, traz suavidade. Então, quando nós pensamos na barreira da pele, essa pele, ela acaba sendo rapidamente protegida, quando ela passa a entender esse todo, quando ela passa a entender de forma global, o ativo torna-se o grande inovador. Então, usamos os peptídeos, junto com a safira, que é um grande carreador, nanosferizado, de altíssima tecnologia. E aí, unimos a glutationa. Por que falamos tanto de glutationa? Queremos energia, queremos mudar a capacidade antioxidante dessa pele, produzindo mais sistema imunológico, ativando ele, de uma forma onde a pele possa ter a sua resposta. E o pomitoil, que aí teria os fatores de crescimento para fibroblastos, um tripeptídeo, onde nós vamos ter um fator de crescimento biomimético, como os peptídeos, que trariam toda essa resposta de firmeza, tônus e vício para a pele. E aqui, então, essa união com o efeito glow, de vício, de brilho, de luminosidade, nós teríamos aí uma proteção da membrana fosfolipídica, que estaria protegida, né, dessa oxidação, inibindo os fatores negativos dos raios ultravioletas, diminuindo as metaloproteinases, que a gente já disse que diversas formas são ativadas, e nós não queremos elas ativadas, a síntese de colágeno, de fibra elástica, aumentando firmeza, elasticidade, melhora de textura, coloração da pele. E aí, unindo tudo isso nesse bem-estar, com o nosso toque, que é algo diferencial na nossa vida mesmo, como esteticistas, aromaterapia, mindfulness, e a gente tem uma proposta, num protocolo, onde teríamos a condição ideal, de unir tudo isso, dentro de todo o conceito, oral, e tópico, como um grande diferencial, para o nosso atendimento, principalmente nos dias de hoje. E aí eu deixo a Nátaly falar um pouquinho sobre o protocolo, e a gente vai fazendo algumas observações. Obrigada, professora Sheila, por apresentar essa parte teórica, para nós, tão importante, entender um pouquinho sobre o exposoma, é fundamental realmente, para que a gente possa tratar, e recuperar a barreira cutânea, dessas peles que estão danificadas. E o nosso dia a dia, ele tem aumentado ainda mais esse dano, aumentado ainda mais esta exposição, e com isso a gente tem aí uma degradação maior das fibras, como você falou, um processo de intoxicação propriamente dita dessa pele. Então, eu já preparei a pele aqui da minha modelo, eu utilizei um higienizador, um cleanser oil, eu fiz uma dupla higienização, na verdade, eu utilizei um cleanser oil, que é um óleo com óleo de pêssego, óleo de argã e óleo de coco, para a higienização da pele, muitas pessoas perguntam o seguinte, mas um óleo, para fazer essa higienização, por que nós optamos pelo óleo? Porque o óleo, ele solubiliza, ele age na nossa pele, por afinidades, ele solubiliza as gorduras, presentes na superfície da pele, lembrando que junto com essa gordura própria, do nosso metabolismo tessidual, nós temos aí a presença das partículas de poluição, então o óleo vai solubilizar essas partículas de poluição, que estão agregadas aí, com as gorduras naturais da nossa pele, logo em seguida, eu utilizei um gel de limpeza, que faria, na verdade, a solubilização das sujidades, que estão associadas aí com a água, então as sujidades que têm uma maior afinidade com a água, depois, falando um pouquinho, na verdade, sobre esses ativos, do gel de limpeza, eu trabalhei com a água de jejum, que é uma água rica em óleos e elementos, tem uma altação hidratante, antioxidante, e logo em seguida, eu fiz uma renovação física, utilizei um esfoliante físico, com sementes de nozes, por que semente de nozes? Porque é um esfoliante natural, um esfoliante que não agride o meio ambiente, então lembrando, que a gente precisa tratar essa pele, mas também temos que ser amigos do meio ambiente. E agora, para dar continuidade aqui, ao meu passo a passo, de proteção global dessa pele, eu vou utilizar um esfoliante químico, com ácido lático e ácido maltobionico. A grande estrela desse esfoliante químico, é o ácido maltobionico, porque um ácido maltobionico, ele tem uma ação antioxidante bem importante, uma ação hidratante, ele aumenta a síntese de ácido hialurônico, ele também tem um efeito antivermelhidão. Pensando que esses exposomes, eles aumentam processos inflamatórios, nas nossas peles, esse efeito antivermelhidão do ácido maltobionico, vai ser muito positivo, para a melhora da qualidade desse tecido. Então, vai diminuir processos inflamatórios, vai ajudar aí na redução da reatividade dessas peles. E hoje, doutora Sheila, a gente sabe que as peles estão extremamente reativas, até mesmo por conta dos exposomes provocados pela pandemia, como por exemplo, o uso da máscara. É verdade. Então, esse peeling é um peeling com pH 4,5, ou seja, ele não precisa ser removido da pele, por conta da sua alta ação antioxidante, cicatrizante e reparadora. Então, nós vamos aplicar, massagear até total permeação. Ele tem uma base bem fluida, com afinidade pela água, então ele atrai água para a superfície da pele. Então, não precisa ser removido. Logo em seguida, nós vamos utilizar uma água termal relaxante. Essa água termal relaxante, ela pode ser usada em vários momentos do nosso protocolo. Eu coloquei aí para vocês na tela, como a última etapa, para finalizar, mas eu também gosto de inserir ele aqui nesse momento, logo após o peeling, porque ele tem uma ação relaxante, calmante, e também equilibra o pH da pele. Então, eu vou borrifar um pouquinho. Para a pele ficar bem úmida, essa água termal, ela tem a bioecólia, que vai fazer a reposição da microbiota da pele. Ela também tem água de jejum, ácido hialurônico, então tem uma composição bem bacana para nutrir esse tecido. E agora, nesse momento, eu vou fazer a reposição dos ômegas 3, 6 e 9 para a pele da minha cliente, que tem também essa ação anti-inflamatória, cicatrizante, reparadora. E nesse momento, a gente começa a associar o nosso protocolo com o bem-estar, que é tão importante também para a reparação da nossa pele, diminuição dos danos provocados pelo exposome. Então, esse óleo com óleo de goiaba, fitostecol, que é um colesterol importante para a membrana plasmática da célula, ele vai trabalhar também os óleos essenciais para a aromaterapia. Então, também vai trabalhar esse efeito relaxante. Então, nesse momento, a gente trabalha o toque, trabalha a massagem, promovendo essa sensação de relaxamento para a nossa paciente, para a nossa cliente. Vale lembrar que o toque, ele é o tato, na verdade, ele é o primeiro sentido a ser desenvolvido quando ainda estamos na barriga da nossa mãe. Então, também a importância desse toque, também a importância desse tato, desse sentido para nós, seres humanos. E o toque, ele faz a liberação de endorfinas, diminui cortisol, então, auxilia aí na redução do estresse. E atualmente, quem não está estressado, não é verdade? Então, a gente vai trabalhar nesse momento uma massagem relaxante. Na clínica de vocês, no espaço de vocês profissionais, vocês vão trabalhar de 10 a 15 minutos essa massagem com movimentos de relaxamento, movimentos suaves, ou também pode ser associada à massagem lifting. Tudo depende do objetivo da pele que vocês estão trabalhando, se é uma pele mais madura, se é uma pele mais jovem, porque esse passo a passo, pensando em reparação da barreira cutânea, ele pode ser feito em qualquer idade. E quem não precisa relaxar, tá, é? Todos nós estamos precisando aí de um momento para um autocuidado. Logo após a massagem, que vai ter essa duração aí em torno de 10 a 15 minutos, nós vamos aplicar, então, a máscara de Safira. A Safira, como a doutora Sheila explanou um pouquinho, ela traz para o nosso cliente essa questão dolúdico associada aí a uma pedra preciosa, que é a Safira, a coloração dela, que é uma coloração bem chamativa, e também a Safira, ela tem um efeito antioxidante importante, ela é rica em glutationa, que tem ação antioxidante, vai diminuir os danos causados pelos radicais livres. Essa máscara, ela é uma máscara de tecido que está embebida aí nesses princípios ativos, tá? Então, a máscara, ela já vem preparada para o profissional utilizar aí no seu cliente, tá? Além, né, da Safira, que é a grande estrela na realidade, falando um pouquinho mais da Safira, que é a grande estrela dessa máscara, a Safira também estimula fatores de crescimento, então ela vai trabalhar melhorando a síntese de colágeno e de elastina. Nesse momento, né, que a cliente vai ficar de 15 a 20 minutos com a máscara, é importante que a gente também promova um novo bem-estar para essa cliente, porque a estética, né, até a gente estava lá nos bastidores e, desculpa, não me recordo o nome, mas tinha um vídeo de um rapaz falando um pouquinho, né, sobre o bem-estar, falando sobre a importância desse bem-estar e, realmente, o bem-estar é extremamente importante para o nosso paciente. Então, durante esse momento da máscara, durante o tempo de atuação da máscara, eu vou colocar aqui para a minha paciente um Mindfulness para ela escutar. E aí, eu deixo a minha cliente relaxando um pouquinho mais, né, nós trabalhamos esse Mindfulness com uma psicóloga em parceria, a doutora Laura, então a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar, né, vocês profissionais também podem trabalhar dessa maneira multidisciplinar, mas também tem vários aplicativos, né, não só o Mindfulness, mas pode trabalhar também com a musicoterapia neste momento. A cliente vai ficar, então, em torno de 15 a 20 minutos, que é o tempo do nosso Mindfulness. Aqui a gente acaba não tendo, né, esse tempo e nem tem como vocês ouvirem porque é muito delicioso, é muito agradável, tá? Passado esse tempo, a gente desperta calmamente a nossa cliente, né, faz ela voltar um pouquinho para a realidade, né, porque é altamente relaxante, né, promove muito bem-estar e vamos fazer a remoção, então, dessa máscara, tá? Os ativos presentes na máscara, como é a safira vetorizada, não precisa ser removido da pele da nossa cliente. Então, a gente novamente massageia essa pele até total permiação dos ativos. Então, tem uma ação antioxidante importante, reparadora, né, e para finalizar, nós borrifamos novamente a água termal, só para dar aquele último gostinho para a nossa cliente de relaxamento, né, e para equilibrar o pH da pele e também a microbiota. E aí, a gente aguarda total secagem, né, total permeação desses ativos antes de pedir para a cliente se levantar. Então, é realmente um programa de bem-estar para essa cliente, não é só um protocolo que cuida da pele, mas a gente cuida da cliente como um todo. Então, é uma técnica extremamente importante, né, para nós termos nos nossos consultórios. E aí, a gente tem algumas fotos, né, de antes e depois. É claro, né, todo o cosmético, né, com todos esses ativos, ele vai proporcionar resultados bem significativos, né. Então, aqui, uma pele sensível, intoxicada, com hiperpigmentações, né, um resultado bem importante, aí, com quatro sessões de tratamento, tá. depois, nós podemos colocar essas imagens lá no Instagram, né, lá no nosso Instagram, para que vocês tenham acesso a todas essas fotos e possam conhecer um pouquinho melhor todo esse passo a passo e os resultados que a gente proporciona quando nós melhoramos toda a qualidade da pele. E aí, para que a gente finalize, né, lembrando que nada é permanente, exceto a mudança, exceto a mudança, então, vamos aproveitar todo esse momento que nós estamos vivendo de grandes mudanças, né, e vamos nos adaptar a essas mudanças, que isso é o mais importante. Obrigada. É isso mesmo, agradeço profundamente, vou só ler uma mensagem aqui, da Fernanda, inclusive, estamos vivendo um novo momento onde a nossa adaptação à nova realidade é necessária. Perceber que as necessidades humanas mudaram e que precisamos mudar é fundamental. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do oral e do tópico num momento tão importante da nossa vida. obrigada, viu? Gente, olha, que impressionante porque nós estamos acompanhando tudo, tudo, tudo e as pessoas estão comentando, sabe, vocês são demais, incríveis, não paro de receber mensagens de que realmente, olha, muito aprendizado mesmo. Muito obrigada, Sheila, Nátaly, nossa modelo que deve estar curtindo muito aí, né, muito obrigada.